Fazer um onboard digital, a gente tem alguns desafios, olhando em termos de tecnologia, em termos de negócio. Então, em termos de negócio, a gente tem a questão da Customer Experience, então tem que ser um processo fluido, simples, objetivo, onde o cliente seja bem atendido. Você tem, por outro lado, também o atendimento às novas regulamentações que estão por vir. Então, por exemplo, como a lei de proteção de dados, que contrapõe com a nova regulação do Open Banking, onde os bancos vão passar por esse desafio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que proteger os meus dados, por conta da lei de proteção de dados, eu vou ter que compartilhar os meus dados por conta da lei do Open Banking. Então, é uma corda bamba, entre aspas, aqui para os bancos. É uma situação delicada, mas, por outro lado, é uma situação muito oportuna, onde os bancos vão poder agregar, inclusive no seu onboard, serviços de terceiros, de parceiros. Então, explorando todo o potencial, a agilidade das fintechs, a facilidade que essas empresas têm em desenvolvimento. Então, é agregar isso ao seu processo de onboard. E, por outro lado, em termos de tecnologia, você tem também a questão do Open Banking, que vai mudar as plataformas, como eu falei, mas também das novas tecnologias emergentes que estão surgindo. Então, são tecnologias que não são mais do futuro, mas são tecnologias muito presentes, de inteligência artificial, de blockchain, até, inclusive, de IoT. Então, todas essas ferramentas vão ajudar o processo de onboard, tornando o processo sem risco, muito mais ágil e muito mais personalizado para aquilo que o cliente deseja e espera dos bancos. E os bancos brasileiros já estão trabalhando nesse processo? Os bancos brasileiros, muitos deles, principalmente os bancos... Aí, a gente tem dois mundos aqui, né? Vamos separar aqui os bancos digitais, que já nasceram digitais, já nasceram com esse processo, né? Já é natural na sua essência. Então, sim, esses bancos já estão vivenciando isso. Um pouco menos com tecnologia emergente, isso ainda não é muito presente no Brasil, mas sim um processo com uma customer experience perfeita, digamos assim, entre aspas. E, por outro lado, você tem os bancos tradicionais com um emaranhado de sistemas por trás, de legados. Então, como é que eles conseguem otimizar esses processos, ganhar eficiência e ter um onboard também semelhante aos bancos digitais? Então, aqui, enquanto um já nasce digital, por outro lado, você tem o outro, que tem que melhorar e tornar muito mais eficiente o seu processo de onboard digital. E, bom, nesse sentido, que exemplos a gente já tem no mercado de onboarding bem feitos e que benefícios isso traz para o cliente? Bom, a gente tem o próprio exemplo do Itaú, que acabou de apresentar no painel, um exemplo onde eles tinham um app para se fazer o onboarding. Então, foi feito todo um trabalho em cima de possíveis perfis de cliente, todo um trabalho de construção de uma jornada simila, as que a gente chama, sem nenhum ponto de atrito para o cliente, onde eles reduziram o número de informações, onde eles mapearam o funil de contratação e foram direto nos pain points dos clientes e, assim, tiveram um processo muito mais ágil, muito mais simples e, com isso, aumentou, se eu não me engano, o funil deles saiu de 33% para 49% de adesão dos clientes. Bacana. E, bom, aí, voltando um pouco, falando do cliente, né? Qual a importância desse onboarding bem feito, do ponto de vista do cliente e do banco? Bom, para o cliente, primeiro, que ele atende a expectativa de abrir uma conta sem precisar ir em uma agência, sem precisar enfrentar todo um processo burocrático de documentação, então ele pode fazer isso em casa, ele pode fazer isso no carro, ele pode fazer isso em qualquer lugar, porém, por outro lado, ele quer que isso funcione, né? Então, isso tem que funcionar de alguma forma. Então, por isso que tem aí, por parte dos bancos, esse investimento grande e pesado nesse onboarding. E hoje, quando a gente fala de onboarding, não está falando sobre o ponto de vista do cliente, não é só o pessoal milênio, não é só pesquisas, eu trouxe um número, mostram que já pessoas de alta renda e com idades até mais avançadas estão partindo para uma abertura de conta digital também, não abrindo uma conta digital, aderindo a um processo de abertura de conta digital, que é um conceito diferente. Não é que ele quer uma conta digital com poucos serviços, ele quer uma conta com muitos serviços, porém, ele quer ter um processo que seja digital. A gente pode dizer que esse desejo do cliente é resultado de experiências que ele tem em outros setores, por exemplo? Claro, perfeitamente, né? Então, assim, o desejo dele, ele quer ter a mesma experiência na abertura da conta que ele tem quando ele vai se cadastrar numa Amazon, né? Quando ele compra um celular da Apple, ele tem que fazer aí o seu cadastro, né? Para se tornar um cliente Apple, então ele quer ter o mesmo tipo de experiência que ele tem nesses mercados mais evidentes e emergentes, também na relação dele com o banco.